Música O ponto da balada na capital Mato Grossense já foi um bairro exclusivamente residencial. Esta casa é o registro histórico do primeiro conjunto habitacional na cidade, que foi construído afastado do centro. Isso lá depois do meio da metade do século passado, com apoio do governo federal. As primeiras casas de moradia popular em Cuiabá foi feita por esse presidente aqui, que virou um ponte de lazer e da noite, da vida noturna coiabana. Aquelas casas todas foram construídas por esse presidente, o ilustre coiabano. Ele ajudou bastante nas finanças do estado quando foi presidente. E nós temos duas grandes marcas do trabalho dele em Cuiabá. Sim, o Dutrinha também foi um sonho coiabano para assistir as partidas de futebol. A ideia era que o Dutrinha fosse inspirado no Maracanã, era a intenção. Mas para aquela cidade pequena ainda, ele atendia muito bem, apesar de ter apenas uma arquibancada. E o Maracanã ser um anel com uma quantidade enorme de lugares. Para a nossa graça, o nosso Dutrinha continua funcionando, alegrando as grandes torcidas. E é um equipamento extremamente útil para a cidade de Cuiabá. Esses são dois, pelo menos, presentes importantes que continuam tendo finalidade e importância para a nossa capital. Eurico Gaspar Dutra é um ilustre coiabano. Ele nasceu aqui, mas a sua trajetória profissional é reconhecida nacionalmente. O busto dele na Praça Alen Castro representa uma história que vai além do bairro e do estádio, que conta parte do lendário futebol matogrossense. Dutra era o presidente do Brasil quando a TV Tupi mostrou pela primeira vez aos brasileiros uma Copa do Mundo ao vivo. Era o início das transmissões televisivas em 1950. O ilustre coiabano teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Esteve na Revolução de 1930 e comandou a repressão à intentona comunista. E pasmem, no início do século passado, ele também estava lá quando houve a revolta da vacina. É a Cidade Verde que desde 1719 vem sendo o cenário da história de ilustres coiabanos. Toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem eles, vive cheia de ninguém.